Música Aيني 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 غمين جاية تكير Aيني Aيني متر عبرو من زي فسخير يقوي 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 يخش بالبلاد يقوي 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 ياراяд أحي Yellow E aí, o meu irmão, vai ficar com você E de 18outs, vou ler-a- wreckagem Ahi, ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Mas, você é dogado como um filho Música Ai néi, ai néi Ai néi, ai néi Música 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 O que é que você não quis ver många ropa O que é você não quis ver O que é que a obra é merda? Mais um dia com a minha vida Eu te dizei Eu te deixo de manhã Eu te deixo de mãos Eu te deixo de fazer 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 Música 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 Pais, pais,i faz. Pais, pais,i faz. Pais, pais,i faz. E aí, aí. Vai, vai, vai.